O Osmar comprou esse carro em 2013 e pagou pouco mais de R$ 38 mil. Hoje, dez anos depois, ele está avaliado em R$ 47 mil. O que pode ser uma avaliação positiva traz outra questão. O IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Mais caro que quando ele era zero quilômetro. E quando ele era zero, paguei R$ 1.100. E o ano passado foi pagado R$ 1.250. Isso aconteceu porque o imposto é baseado no valor do bem. Conforme explica esse economista, se o carro valorizou o imposto, também sofre reajuste. Mas toda essa valorização do usado no Brasil tem uma explicação. A pandemia fez com que alguns setores industriais, principalmente nesse caso o setor automotivo, tivesse algumas desorganizações na sua estrutura da cadeia de produção. Então, essa desorganização da estrutura produtiva fez com que houvesse falta de componentes, falta de peças e as montadoras tiveram dificuldades de disponibilizar a maior oferta de carros novos no mercado. Consequentemente, nós temos uma menor oferta de carros novos e uma demanda ainda aquecida. Vai fazer com que o valor do carro sendo maior, em razão dessa procura e oferta menor, em razão da indústria, não conseguia acompanhar, fez com que o IPVA consequentemente também ficasse mais caro. Então, o carro ficou mais velho e o IPVA também ficou mais caro. No caso do Paraná, o IPVA é de 13,5% para veículos de passeio. Ônibus, utilitários e carros de locadoras, o valor cai para 1%. O valor pode ser parcelado em até 12 vezes, mas o recurso não é uma boa opção, de acordo com o economista. Só que aí, as taxas de juros do cartão de crédito vai acabar, de uma certa forma, comprometendo e complicando ainda mais a vida do cidadão. Porque se ele parcelar a compra do IPVA em 12 vezes, ele vai pagar um juro médio de 25% e na hora que ele terminar de pagar esse IPVA, já vem o do ano seguinte, lá de 2023. Diante de todos esses fatores, o seu Osmar já decidiu a forma de pagamento para este ano. Eu prefiro pagar à vista, né? Aí eu pego desconto e fico mais tranquilo.